Em todo o Brasil, bilhares de trabalhadores ocuparam as suas contras-reformas do governo Temer e os retrocessos nos direitos sociais e trabalhistas. O Mato Grosso do Sul amanheceu com as principais rodovias trancadas na luta contra os retrocessos do governo Temer. Centenas de trabalhadores de movimentos sindicais e sociais que compõem o Comitê Estadual contra a Reforma da Previdência, além de professores do Paraná e Mato Grosso do Sul, protestaram em diversos pontos do estado. Em Palmas, Tocantins, as ações aconteceram logo no início da manhã. Na cidade de Novas Russas, no Ceará, também teve ato neste dia de mobilização. Em Minas Gerais, a BR-116, em Governador Valadares, foi bloqueada pelas famílias do assentamento Osiel Alves. Na cidade de Arantina, ao sul de Minas, que tem menos de 3 mil habitantes, os professores paralisaram as atividades em defesa dos trabalhadores e contra os retrocessos do governo de Michel Temer. Na cidade mineira de Uberlândia, a polícia militar reprimiu brutalmente a mobilização do MTST. A tropa de choque e viaturas atiraram bombas de efeito moral contra os manifestantes. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas, algumas por balas de borracha. Duas pessoas foram presas. Em Salvador, na Bahia, milhares de trabalhadores, estudantes e professores se concentraram na praça do Campo da Pólvora. Logo cedo, um grupo de manifestantes bloqueou algumas das principais vias da capital. Eles também caminharam até o Forte do Barbalho para lembrar o golpe civil-militar de 1964. Durante a ditadura, o forte foi usado como espaço de prisão e tortura de presos políticos. Em Casa Nova, no norte da Bahia, cerca de 700 trabalhadores sem terra trancaram a BR-235 em quatro pontos diferentes. Em Feira de Santana, centenas de pessoas foram às ruas contra a reforma da Previdência e a retirada de direitos sociais. Em Belém do Pará, o ato foi realizado em frente ao Tribunal de Justiça do Estado. MST, MAB e Fetagre reuniram trabalhadores do campo e da cidade para barrar as reformas da Previdência, Trabalhista e a Terceirização. Manifestantes abraçaram uma das seis agências do Banco da Amazônia, que serão fechadas no dia 17 de abril. Cerca de 5 mil trabalhadores do Fórum Alagoano contra as reformas se concentraram na Praça Deodoro, no centro de Maceió, e saíram encaminhadas em direção ao Tribunal Regional do Trabalho. Em Calcaia, no Ceará, as centrais sindicais reuniram trabalhadores nos protestos contra a reforma da Previdência. Em São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto bloqueou o trecho da Avenida Oscar Niemeyer, perto do Rodoanel, em Mauá, na Grande São Paulo. Também teve bloqueio na estrada do Emiboi Mirim, zona sul de São Paulo, e na rodovia Regis Bittencourt, na região de Taboão da Serra. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou assembleia com os trabalhadores da fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo. Os 7.700 funcionários e mais 2.000 prestadores de serviço decidiram parar a produção por 24 horas em protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária. Em Campinas, trabalhadores também fizeram manifestação. Em Sumaré, alunos da rede municipal e estadual de educação e professores protestaram contra os retrocessos.